É porque não quer pôr pra gravar. Você tem que aceitar aí ou coisa assim? Só quem é gente nova, quem tem que ver isso, aí aparece a mensagem. Ah, agora não foi. Você aceita, dará, 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 aí tem a fé. Maravilha, começou. Bem, pessoal, eu esqueci de pôr pra gravar, eu comecei a falar já, mas eu não comecei a aula propriamente dita, aí. Então, se você tá assistindo pelo YouTube, desculpa aí. Mas a aula em si não começou tanto, assim, fica tranquilo. Bem, deixa eu fazer um negocinho no GeoGebra, que é legal. Eu vou desenhar esse trem aqui, né, GeoGebra? Então, vamos lá no 3D. Então, a gente faz uma esferinha. Esferinha de raio 1. Dá um azulzinho. E um... Deixa eu desenhar plano aqui mesmo. Você pega 3 pontos. E quando você pega 3 pontos, você tem um plano, né? Então, eu peguei a origem e 2 pontos na esfera. Então, 2 pontos na esfera, em essência, determina um plano passando pela origem, né? Porque aí você vai ter 3 pontos. A origem e os 2 pontos que você escolheu. E a interseção dos dois dá um círculo grande. E como eu comentei na aula passada, essas são as retas da esfera. Certo? O que acontece é que, tipo assim, se você faz um triângulo, na esfera, você vai ter, tipo, esse triângulozinho aqui. Que eu vou desenhar aqui separado. Que é um triângulo burro, né? Aí você tem um ângulo alfa, você vai ter um ângulo beta, e você tem um ângulo gama. O que acontece é que, tipo, a área, a área desse triângulo na esfera, ela é alfa mais beta, mais gama, menos pi. A área se escreve explicitamente em termos dos ângulos. O que é algo absolutamente diferente da geometria plana. Na geometria plana, os ângulos não determinam a área. Na geometria da esfera, sim. No caso do plano hiperbólico, a mesma coisa vai acontecer. Se você tem um... Deixa eu desenhar aqui no geovelo, mais fácil. Uou. Oi. Minha tela sumiu pra mim. Hã? Pra mim ou... Minha tela sumiu, de fato. Ô, está duro hoje, hein? Obrigado, Marcelo. Não, esquece de gravar, a tela para de compartilhar. Vocês estão vendo a tela agora? Está carregando aqui, mas eu acho que esse vídeo vai ter muitos deslikes, hein? Vai, vai. Ainda não. Eu estou só vendo uma presentation do Google, mas não tem nada nela. Está tudo preto. Deixa eu... Não, o Meet está de sacanagem com a minha cara. Oi, agora? Agora sim. Maravilha. Maravilha. Tá. Então, na geometria plana, os ângulos não determinam a área, né? Mas na geometria da esfera... Depois eu mando a prova desse fato no Discord. A área da esfera, ela acaba sendo a soma dos ângulos internos, menos pi. Tipo, é uma fórmula meio miraculosa, mas ela é fácil de provar. Eu lembro que eu dei um curso muitos anos atrás, eu provei isso com uma laranja. Eu lembro que eu peguei a laranja, desenhei, fiz o argumento usando uma laranja. Só que como eu não tenho uma laranja em mão, eu não vou provar. Mas é um argumento bem elementar, e dá para provar essa forma aqui. Que a área de um triângulo é a soma dos ângulos internos, menos pi. Então, se você pegar, por exemplo, na esfera, o triângulo que vem do Polo Norte até o Equador. Aí ele vem até um outro ponto do Equador. De forma que os três ângulos são 90 graus. O que vai acontecer é que a área vai ser pi sobre 2, mais pi sobre 2, mais pi sobre 2, menos pi, que dá pi sobre 2. Então, na esfera, você tem essa fórmula. E no espaço perbólico, você tem uma fórmula que é o oposto. No espaço perbólico, você acaba tendo que, tipo, se você der um triângulo, algo assim, você vai ter o ângulo alfa, beta, gama. E como esses triângulos são magrinhos, você acaba tendo que alfa, mais beta, mais gama é menor que pi. E a área, no plano hiperbólico, ela acaba sendo pi menos alfa, menos beta, menos gama. Então, é meio que, tipo, a mesma fórmula da esfera, só que com um sinal menos na frente. E, então, na diâmetro hiperbólico acontece esse fenômeno, que é a área dada pelos ângulos também. E esse é um dos motivos, eu vou explicar isso depois, do porquê que só existem três geometrias, essencialmente. Mas isso eu vou explicar depois. É por causa dessa fórmula da área, em essência. E é isso que eu quero provar hoje, que eu quero falar hoje. Tipo, a prova disso é um pouco pesada, então eu vou dar umas migueladas em umas partes. Mas o meu ponto é chegar que a fórmula da área é isso aqui. Então, vamos relembrar a distância, né? A distância entre dois pontos, eu lembro que eu tinha definido ela assim, né? Usando LN do cross ratio dos quatro pontos envolvidos, né? É PA, é PA sobre QA, e depois é QP sobre PB. Lembra que o cross ratio é aquele negócio que mede, é uma variante de quatro pontos, que mede se quatro pontos estão no círculo ou não. Quatro pontos vão estar no círculo, se o cross ratio é real. Né? Então, a distância é definida por essa fórmula cabalística aqui, que é essa fórmula que parece que foi tirada do nada, assim. Eu não faço ideia de como alguém chegou nessa fórmula, mas, tipo... Tipo, esse é um jeito de descrever a distância. E o legal dessa fórmula é que como o cross ratio é invariante pela transação de MIBIS, né? Se você pega quatro pontos, aplica uma transação de MIBIS, o cross ratio não muda, Essa fórmula, automaticamente, ela é preservada por distância, né? Tipo, se você tem a distância de P e Q, e você aplica uma transação, uma isometria hiperbólica, né? Você tem isso aqui. Porque o cross ratio é preservado por transação de MIBIS. Repara que, tipo, quando você aplica uma transação de MIBIS, os pontos sobre o eixo X vão continuar, eles são levados em pontos sobre o eixo X, né? Porque se você pega AZ mais B, CZ mais D, você põe Z real, isso aqui é um número real, né? Então, o que acontece é que você tem a fórmula da distância e ela é preservada por isometria. Só que essa fórmula da distância é uma porcaria, porque, tipo, é muito difícil você calcular alguma coisa com ela. Não, tipo, você teria que calcular o I, tipo, dado o P e Q, você teria que construir o círculo, calcular o I e o B explicitamente e fazer a conta. Então, ela é, do ponto de vista prático, ela não serve. Mas vamos usar ela um pouco, para brincar um pouco. A primeira coisa que eu vou fazer é, tipo, como eu tinha comentado aqui, aqui em cima, se você tem uma... se você tem uma reta, uma geodésica do plano hiperbólico, com um ponto e uma direção, você consegue levar essa reta em qualquer ponto com uma direção fixada, né? Você consegue levar ponto com direção e ponto com direção. Então, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer é, tipo, eu vou pegar... Então, em essência, se você pegar uma curva qualquer, P e Q, eu consigo transformar ela no I, no AI. Eu levo o P, põe essa direçãozinha aqui, eu pego o P e mando no I, o P eu mando para I, e o Q eu mando para algum ponto, que vai ser algum AI. Certo? Como eu estou levando essa reta para a reta vertical, aqui é o zero, você sabe que o Q vai cair sobre algum AI. No caso aqui, A maior que 1, né? Então, eu vou usar aquela fórmula ali para calcular a distância. Então, vamos calcular a distância. Distância de P e Q, a distância de P e Q, ela acaba sendo a distância de I até AI. Isso aqui é o quê? É módulo do LN, do módulo, da distância de I até zero, aqui os pontos na... que a reta intersecta no infinito é o zero e o infinito, o infinito é o outro ponto onde ela bate. Então, vai ser I menos zero sobre I menos infinito sobre AI menos infinito AI menos zero. E, se você faz essa conta, aqui é infinito, aqui é infinito, infinito com infinito corta, né, pessoal? Vocês viram lá no cálculo 1, infinito com infinito corta, por si eu te calcule 1 de vocês, vai bater em mim. Então, você tem... Isso aqui é o quê? É I sobre AI, que é igual a módulo de LN de A. Certo? Então, a distância na reta vertical, ela é simplesmente dada pelo logaritmo. Né? Se você tem dois pontos nessa reta vertical, se você tem a reta zero, assim, se você tem um AI e um BI, o que vai acontecer é que, tipo, você pode... Você vai ter, tipo, a distância de AI até BI, ela vai ser... Você faz a conta, é a mesma conta. Ela vai ser LN de... de A sobre B. Tá. Em essência, o que ele faz? Ele pega os dois números, divide e... tipo... E calcula o logaritmo. O logaritmo, se A sobre B é positivo, o módulo dá LN. Se o A sobre B for menor que 1, o LN é negativo, aí ele põe um menos na frente. O módulo só está aí para garantir que esse número é positivo. Né? Mas o ponto é que, tipo, a distância no... no... Nessa reta vertical, ela é dada pelo LN. Né? Só que, fora dessa reta, essa fórmula é uma porcaria. Tipo, porque você não consegue calcular os extremos. Ali a gente só conseguiu fazer a conta porque a gente sabe quem são os extremos. Né? Então, nesse caso, nessa configuração, deixa eu tirar esse igual aqui, vou deixar o módulo, só por... O meu alimento. Então, o que eu vou fazer é jogar fora essa fórmula e trabalhar com outra. Que é essa fórmula aqui que eu achei no Wikipedia. Eu achei muito útil, assim. Embora ela seja horrível, ela é boa para fazer conta. Então, eu vou usar ela. Porque eu quero fazer uma continha. Certo? Tá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar que esse monstro aqui coincide com isso. Então, como é que a gente faz isso? Então, ok. A gente tem essa fórmula que é dada por 2ln de... Aqui é x1 menos x2 y1 menos y2 ao quadrado. Aqui é x1 menos x2 e aqui é y1 mais y2. Aqui não é menos, aqui é mais. Então, você tem esse monstro que... Que, tipo, é horrível essa fórmula. Você olha para ela, ela é uma monstruosidade. Mas ela é mais prática para fazer conta. Via geral, calcular distância em espaço que não é a reta, que não é o plano, é sempre complicado, assim. Você tem que usar fórmulas que acabam sendo mais complicadas. Mesmo se você quiser calcular distância na esfera, não é algo muito simples, assim. você vai ter fórmulas complicadas. No espaço perbólico, as fórmulas costumam ser mais chatas ainda. Mas o fato é que, tipo, essa é uma fórmula para distância. E para ver que ela é a fórmula da distância, é simples, na real. A primeira coisa que você tem que verificar é que essa fórmula é invariante por transferação de Meebles, ou seja, da mesma forma que a D é satisfaz, isso aqui, D de PQ, acaba sendo D de TP onde T é uma isometria, uma atração de Meebles com coeficientes reais e com determinante igual a 1. Para verificar isso, você verifica nesses casos simples. É a Z mais B, você faz a conta e, tipo, você mostra que vale e para a inversão, você faz a conta e mostra que vale também. Aí é conta. Tipo, não é uma conta complicada, mas, tipo, eu não vou fazer não. Mas é a conta tipo simples. Você mostra para essas duas e, como toda transformação de Meebles você pode escrever a partir dessas duas, se você verifica que essa fórmula é inalterada por essas transformações, você mostra que ela é inalterada para toda transformação de Meebles com coeficientes reais determinante igual a 1. Então, essa fórmula, ela também é uma candidata à distância. Ela pega dois pontos, te gospe um número e, além disso, ela é invariante. Certo? Por transformação de Meebles. Está tudo claro até então? Aqui, mostrar que isso é invariante é conta mesmo. Não tem nada inteligente aqui. Tipo, a coisa que é simplesmente pegar, substituir, calcular os y, os i, x, i, etc., substituir na fórmula e sofrer. Está claro até então o que eu estou fazendo? Vocês podem descobrir o que eu estou fazendo? Está, está. Ok. Então, você tem essa fórmula aqui. Para mim, mostrar que as duas são iguais, o truque é o seguinte. Você sabe que as duas, você tem D e D''. Você sabe que as duas são invariantes, né? As duas são invariantes por isometria, né? TQ igual a DPQ e D'TP TQ DP Q. Para você mostrar que as duas são iguais, você só precisa verificar sobre a reta. Sobre essa reta vertical. por quê? Porque se você pegar qualquer par de pontos, você sempre consegue transformar eles num I e A. Sempre consegue pegar eles e mover eles até o I e A usando uma amíblia, usando uma isometria. Então, se as duas fórmulas coincidem sobre essa reta, elas têm que ser iguais, elas são iguais. Então, a gente só tem que verificar aqui. Se as duas coincidem aqui, elas são iguais. E essa ponta eu consigo fazer. Então, usando D''. A distância de I até I aí é 2 LN A menos 1 ao quadrado 1 mais A ao quadrado Repara que aqui, nessa forma aqui, tinha o termo X. Aqui não vai ter porque esses termos tem a coordenada X igual a 0. Então, fica isso. E aí você tira a raiz quadrada, você vai obter isso, e aí vai ficar 2A em cima sobre 2 raiz de A. Então, dentro da raiz de A, o 2 entra no logaritmo, o 2 ele sobe, e fica LN de A. Então, com essa continha, você mostra que as duas distâncias coincidem. Então, agora você tem uma distância que você consegue computar, de fato. Conseguei fazer a conta com ela. Porque agora não depende de extremo, não depende de nada, você só pega dois números no plano, pluga aqui e calcula o número. Por mais complicada que a fórmula seja. Mas, para fazer essa conta, você usa um computador, você não vai fazer essa conta na mão, você precisa fazer uma ponta dessa. Então, você tem que as duas distâncias coincidem. E agora eu quero provar que isso é uma distância mesmo. Então, eu quero provar que vale a desigualdade triangular. A desigualdade triangular, o que ela fala é o seguinte, se você tem um triângulo, e daí que vem triangular, e você tem essa distância D1, essa distância, deixa eu usar outra letra, você tem essa distância L1, L2, L3, então a distância L1, ela é menor que a soma das outras duas. Se você tem um triângulo, a soma de dois lados é maior que a do terceiro. Isso que é a desigualdade triangular. E aqui o truque é o mesmo, você pega o triângulo, e você pega o triângulo e move um dos lados para o eixo horizontal. Para o eixo horizontal, isso. Então a linha passa a linha em pé, vertical. Você pega o triângulo e você transforma esse triângulo para um triângulo que tem um dos lados sobre essa linha só formada por números imaginários puros. Então esse triângulo você transforma nesse aqui. Aqui você consegue fazer a conta. A primeira coisa que você tem que fazer é tipo mostrar que a distância de AI essa distância aqui a distância de IA até C mais ID é maior ou igual que isso aqui. A razão disso é fácil. Deixa eu mostrar aqui. Então você tem a distância de AI até C mais ID. Isso aqui é 2LN aí tem aquele monstro embaixo que é 2 vezes raiz de A vezes D e aqui aparecem os termos. Então aqui vai ser C ao quadrado mais A menos D ao quadrado mais raiz de C ao quadrado A mais D ao quadrado. Você substitui naquela forma. O C esse C ao quadrado ele é positivo é um número margolff zero. Então se você tirar o C de dentro isso aqui acaba sendo maior que 2LN de raiz de A menos D ao quadrado And porque esse C aqui porque esse número dentro do LN é maior que esse e o LN ele é uma função crescente então se eu diminuo o número que está dentro o LN dele também diminui e esse rapaz de baixo ele é simplesmente a distância de AI até DI e é daqui que eu tirei essa igualdade aqui AI mais C DI e D é maior igual que AI e DI certo? Que como a gente tinha dito antes deixa eu até apagar isso aqui isso aqui é agora a gente sabe a gente sabe esse número isso aqui é módulo de LN de A sobre D né? Pelo mesmo associado em baixo você tem que a distância de AI até CDI que é esse lado do triângulo essa distância ela é maior ou igual que I mais D é maior ou igual que I que é a distância de I até ID que é LN de D né? Então se você soma esse lado do triângulo com esse lado do triângulo a distância desse mais a distância desse pela continha de cima ela é LN de DA mais LN de D isso aqui é maior ou igual por desigualdade triangular que isso aqui e você tem que ser LN de A que é a distância de AI até A de AI até I né? Então o que a gente mostra com essa conteira aqui é que essa distância mais essa distância é maior que essa distância certo? Então isso é a prova da desigualdade triangular não só isso tipo essa igualdade aqui só vai valer se o C for 0 né? Você vai ter que então o que a gente mostrou foi que D1 mais D2 mais D3 D1 mais D2 é igual a D3 né? Pra essa igualdade aqui valer né? Pra valer tipo que a distância de então isso aqui a gente provou e se você brincar mais um pouquinho com isso você mostra que o único jeito de você ter igualdade é se você tem tipo vamos chamar isso aqui de A B C você tem que tipo você tem A, B e o C tá no meio aí você vai ter que tipo D1 D2 e esse grande é o D3 o único jeito de você ter igualdade é se o terceiro ponto tá no meio então nesse sentido é igual a de um entreplano né? Se você tem um triângulo você tem que a soma dos dois lados do triângulo é maior que o terceiro e além disso só vai valer igualdade se esse ponto tá entre os dois certo? Se o triângulo é degenerado e esse ponto cai no meio né? Então de fato a geometria hiperbólica é uma geometria gente é uma geometria com distância né? A gente tem uma forma pra distância é então então vamos lá a gente tem a distância então a então a gente tem uma forma pra distância ela pega dois pontos e pra essa distância a distância de um ponto até ele é zero o que é verdade aqui a distância de A até B é igual a distância de B até A e a distância essa é triangular então a distância a distância de um ponto a ele mesmo é zero a distância de um ponto A até o ponto B é igual a distância de B até A e a distância de A até C é menor ou igual a distância de A até B mais a distância de B até C e se a distância de A até B é zero então A é igual a B né? com essa forma você consegue provar essas formuletas moral da história a gente construiu então essa é uma tática comum em geometria assim você tem um espaço e desse espaço nesse espaço tem um grupo agindo tem tipo essas simetrias do espaço e a gente fabricou um invariante um número que distingue pares de pontos e esse número ele acaba sendo aqui nesse caso uma distância ele acaba ele acaba criando uma distância e por distância eu quero dizer é uma fórmula que satisfaz essas propriedades que a distância de A até A é zero a distância de A até B é igual a distância de B até A distância de A até C vale a triangular e a distância de A até B é zero se B é igual a isso aqui se vocês estão mais familiarizados com se estão mais adentro de uma tática isso aqui é o que se chama de métrica em geometria ou em topologia etc então a gente conseguiu formular a noção de distância ok agora a gente vai em rumo à forma da área está tudo bem até então como é que está indo sobrevivendo pessoal temos dúvidas é deixa eu ver os comentários do José se L1 igual a L2 L3 é conceito de triângulo bem tipo depende do que você chama de triângulo se você chamar se você chamar essa configuração aqui tipo de três pontos colineares como sendo um triângulo é um triângulo é o caso do triângulo degenerado é quando o triângulo é o caso extremo do triângulo onde os três lados são na mesa reta mas tipo normalmente as pessoas não chamam isso de triângulo mas eu chamaria assim é um triângulo nada contra triângulo de área zero vamos ver tá então tipo então moral da história a gente tem esse espaço a gente tem a simetriz do espaço e a gente conseguiu uma formuleta que dá distância nesse espaço né agora o que eu quero fazer é o seguinte se você pega aquela fórmula renda aqui em cima essa fórmula renda aqui e você faz uma você calcula a distância entre dois pontos infinitamente próximos você pega tipo o ponto x mais y e o ponto x mais dx agora eu vou entrar em um pouquinho de cálculo pessoal vou precisar de cálculo eu lembro que eu fiz a enquete bastante gente sabia cálculo então eu vou usar um pouco de cálculo se você calcular a distância entre esses dois pontos onde dx é muito pequeno e dy é muito pequeno né o que quer dizer muito pequeno quer dizer que em essência o dx é muito pequeno quer dizer que o dx quadrado é zero praticamente né sempre que você faz essas contas com um número infinitamente pequeno você em essência você está assumindo que o dx ao quadrado é zero se você pega essa fórmula da distância e calcula a distância entre esses dois pontos infinitamente próximos você vai obter essa formuleta aqui não é fácil fazer essa conta inclusive eu não fiz ela em matemática eu fiz ela então deixa eu explicar como é que eu fiz essa conta que é interessante por si só tá então a ideia é mostrar que a distância infinitesimal né se você pega a distância de dois pontos infinitamente próximos eu vou chamar essa distância de ds então ds ao quadrado ela é dada por essa fórmula que parece o trânsito de pitágoras mas que tem esse y ao quadrado embaixo se vocês são físicos se vocês são físicos engenheiros coisas assim esses dx e dy são coisas do cotidiano eu suponho matemáticos se incomodam com isso né mas então o que eu quero dizer é que a distância de dois pontos infinitamente próximos é dada por essa fórmula então a distância ds é igual a esse trânsito aqui e você eleva ao quadrado você forma esse trânsito de pitágoras aqui né só pra comparar com a juventria plana se você tem um triângulo se você tem dois pontos infinitamente próximos na juventria plana então esse aqui é o x y esse aqui é o x mais dx y mais dx e aqui né então esse lado aqui é dx esse lado dy e a distância que eu quero é ds e aí você aplica o trânsito de pitágoras você vai ter que ds é igual a dx quadrado mais dy ao quadrado certo então infinitesimalmente né se você pega um comprimento infinitesimal você calcula ele usando um trânsito de pitágoras no caso hiperbólico vale tipo um ds de pitágoras mas com esse y ao quadrado é interessante observar se você pegar qualquer nível de diâmetro hiperbólico você pega tipo procurar aí no no lipgen aí qualquer nível de diâmetro hiperbólico você vai ver que eles começam daqui eles começam dessa forma da distância o geometria hiperbólica ela é dada por parte superior do plano e a distância infinitesimal é dada por isso aqui por isso aqui certo em qualquer nível de diâmetro hiperbólico eles começam por aqui eu meio que estou fazendo o caminho ao contrário eu estou partindo das simetrias do espaço para chegar nessa forma estou em vez de falar tipo essa forma é dada por isso eu estou meio que tentando explicar de onde que ela vem e ela vem dessa busca de fórmulas por simetrias então vamos deixa eu explicar de onde que eu tirei essa igualdade então para mim fazer essa conta eu fiz o seguinte tipo eu peguei tipo esse xy aí eu peguei o ponto é que é complexo então eu escrevi x mais i y aí eu peguei o x mais dx y mais dy então você tem um vetorzinho um vetorzinho aqui certo esse vetorzinho se você pegar vamos chamar ele de de w né pega um vetorzinho w dá um minuto peraí pega a borracha então pega um vetor nessa direção um vetor assim u mais iv nessa direção paralela esse x mais dx então você vai ter que esse vetorzinho aqui esse vetorzinho aqui ele vai ser tipo um t vezes esse u mais iv né eu pego esse vetor aqui que é um vetor paralelo e eu pego um t onde t é muito pequeno certo então essencialmente eu pegando um vetor nessa direção eu dou uma murchada nele por um parâmetro t até obter o meu x o meu meu vetorzinho de distância então em essência o que eu estou fazendo é tipo escrevendo dx como sendo t u e o meu dy como sendo tv né aí o que eu fiz foi o seguinte então o que a gente está calculando é a distância de x mais x mais y x mais t u mais i y mais tv né isso aqui em essência que eu estou calculando né então em essência aqui eu tenho essa função só dependendo de t agora é um parâmetro t aí eu fui no matemática né aí eu coloquei minha fórmula aqui tipo eu peguei aquela fórmula da distância do logaritmo um casal quadrado etc e coloquei os números aqui ignora só olha o que está aqui dentro esse monstrinho que está aqui dentro é esse aqui isso aqui é a fórmula da distância calculada é esse número aqui né aí no matemática eu falei assim ó cara expande por Taylor pra mim né eu quero eu quero o termo zero e o termo o primeiro termo expandido em Taylor aí o matemático calculou pra mim e ele obteve esse número essencialmente foi assim que eu fiz a conta claro que você pode fazer a conta na mão se você for um herói mas eu sou uma pessoa preguiçosa e eu fiz o matemático fazer a conta pra ele e quando você expande em Taylor você obtém esse termo aqui os termos aí tipo se você expandisse essa função inteira em termos de Taylor na variável T você obter esse termo depende de T depois do T ao quadrado depois do T ao cubo etc só que acontece o T é muito pequeno então o T ao quadrado eu suponho que é zero T ao cubo eu suponho que é zero e T à quinta eu suponho que é zero então no final do dia esse é o número que eu quero essa distância infinitamente pequena é isso aqui né então isso aqui aproximadamente copiando aqui raiz de O ao quadrado mais T ao quadrado sobre Y é raiz de Y embaixo é Y e T certo aí eu ponho de volta o T dentro né então isso aqui é O quadrado T ao quadrado T ao quadrado isso aqui é Dx ao quadrado mais Dy ao quadrado raiz quadrada isso aqui é um truque que eu recomendo para vocês sempre que vocês forem fazer precisarem aproximar uma coisa em vez de você tentar expandir em todas as variáveis ao mesmo tempo você pega a direção que você está expandindo e você pega o vetorzinho naquela direção e põe um parâmetro T e faz a conta assim normalmente fica muito mais fácil fazer essa conta mas o fato é que tipo aquela conta com Dx e Dy infinitamente pequenos é dada por isso então a distância entre dois pontos infinitamente próximos é isso isso aqui é o que o pessoal chama de de métrica riemanniana essas fórmulas riemanniana riemanniana essas fórmulas onde você escreve a distância infinitesimal em termos das coordenadas é o que o pessoal chama de métrica riemanniana aqui é uma delas e a distância que a gente fez do plano também essa aqui é a métrica riemanniana do plano e essa é a métrica riemanniana do espaço por volta tá e para que eu fiz isso tipo parece complicado né qual que é o propósito de você calcular uma distância infinitamente pequena é porque você pode calcular se você tem a distância de de pontos infinitamente pequenos você pode fazer um quadradinho então se você tem um quadradinho pequeno infinitamente pequeno no plano hiperbólico você tá você tá lá no plano hiperbólico faz um quadradinho pequenininho é você tem que um lado ele tem comprimento dx sobre y né se você fizer um quadrado de lados dx e dy né no do ponto de vista hiperbólico a distância hiperbólica entre entre esses dois vértices aqui é dx sobre y usando a fórmula de cima e essa distância aqui ela é dy sobre y então a área infinitesimal ela acaba sendo dx vezes dy sobre y quadrado né então a gente conseguiu achar a a formulinha da área infinitamente pequena assim você pega um quadradinho infinitamente pequeno no espaço hiperbólico a área desse 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 esse quadradinho é dx d vezes dy sobre y quadrado né isso é por exemplo quando você tá estudando geometria plana a área de um quadrado é dx vezes dy né quando você tá no hiperbólico vai ter esse y quadrado embaixo porque você tá fazendo base vezes altura a base tem comprimento dx sobre y a altura tem comprimento dy sobre y você multiplica os dois dá dx y dx dy sobre y quadrado e é daqui que vem a fórmula de área né e agora a gente pode calcular a meu objetivo que era calcular a área do triângulo né a gente consegue calcular a área do triângulo e pra calcular a área do triângulo é tipo você faz o seguinte no primeiro caso você faz um triângulo que tem porque é tipo você tem deixa eu ir no geogêbra né você tem esse caso de triângulo aqui que é o triângulo onde você tem dois vértices do triângulo no infinito no absoluto no no bordo do disco perbólico né no do h o primeiro caso que eu vou calcular é a área desse triângulo e o que vai acontecer é que a área desse triângulo ela vai ser pi menos teta a área desse triângulo é pi menos teta só que calcular nesse triângulo é muito complicado então eu vou considerar o caso do triângulo em pé assim com o lado em pé não eu vou considerar o caso onde deixa eu deixa eu desenhar aqui no canto eu vou considerar um triângulo que ele é assim ó você tem essa reta vertical que o pai é que ele é que ele é Top Vamos lá. Esse triângulo tem esse vértice, esse vértice e o último vértice é o infinito. Então, esse é o desenho. Você tem um triângulo, ele tem esse vértice, esse vértice e o infinito. Se você preferir, você pode ver na esfera. Imagina que você está na esfera e tem aquele bagulho da calota que eu falei. Você tem a calota. Então, o que esse triângulo está fazendo é tipo assim, ele tem um vértice no infinito, que é o polo norte, ele tem um outro vértice em algum outro lugar e tem um ponto dentro. Então, você tem um triângulo que ele é assim e ele faz isso. E aí você tem essa região de dentro. Só que, como a gente está no plano e um dos vértices é o infinito, você tem que ver o triângulo como essa região de cima. Por que eu escolhi esse triângulo? Primeiro porque se você tem um triângulo onde dois pontos estão no bordo do disco e o terceiro vértice está dentro, você simplesmente consegue transformar nesse pegando o ponto que... pegando um dos vértices e colocando no eixo X e o outro vértice e jogando para o infinito. Tem que sempre conseguir fazer isso. E a razão pela qual eu faço isso é porque essa área aqui eu consigo calcular. Em essência, é isso. E aí você calcula essa área, vai dar uma integral, você faz mudança de variável e tal, que dá essa integral. Integral de menos coseno alfa até 1, dá a integral, que é a parte de cima, né? Essa curva aqui, centrada em 0. Ela é raiz de 1 sobre X quadrado, menos X quadrado, até infinito. Então, se você calcular essa área, você calcula essa integral e dá pi menos alfa. Aí é cálculo. Vocês conseguem achar, se vocês procurarem a área do triângulo hiperbólico... Se vocês procurarem a área do triângulo hiperbólico... Isso aqui chama de semiplano de concarrilho. Ou encarrilho. Vocês vão achar essa conta feita. Se não, se vocês quiserem, eu mando a conta pra vocês depois. Mas o fato é que calculando essa integral horrenda, você obtém pi menos alfa. Moral da história, se você tem um triângulo que tem um vértice dentro do plano hiperbólico... E os outros dois vértices estão na fronteira... Então, a área dele é pi menos o ângulo. Então, você obtém esse desenho aqui. Se você tem dois pontos na fronteira e um ponto dentro... A área acaba sendo pi menos θ. Repara que tem uma coisa curiosa. Se você pegar os três pontos na fronteira... O que vai acontecer é que, tipo assim... Você tá pegando esse vértice... E você tá mandando pra fronteira. Vai ser tipo isso aqui. Quando você faz isso, esse ângulo aqui, que é o θ... Repara que ele vai pra zero. Então, o que vai acontecer é que agora você tem esse ângulo igual a zero. Então, fazendo o θ igual a zero... Você obtém que um triângulo... Que tem os três vértices na fronteira... Se você tem um triângulo... Se você tem um triângulo... Se você tem um triângulo... Que tem... Agora, olhando no disco de cima... Você tem os três... Os três vértices na fronteira... Você tem que... A área é pi. Porque o ângulo vira zero. Então, todos os triângulos que tem os vértices na fronteira... Tem a mesma área. E a área deles é pi. Então, o que acontece é que... Você tem esse caso estranho... De triângulos infinitamente grandes... Que é tipo... Esses triângulos vão até o... A fronteira do espaço. Mas a área deles é finita... E a área é sempre pi. Você tem esses triângulos de área pi. E usando essa fórmula que a gente calculou agora... A gente consegue calcular a área de qualquer triângulo. Então, o truque aqui é usar esse desenho aqui. Você pega um triângulo BC e ABC... Dentro do espaço. E você traça essas semirretas. Você traça a semirreta de... De C até A. E ela vai intersectar nesse ponto... Gama. Você traça a semirreta de B até C. E ela vai intersectar no teta. E você traça essa semirreta de... De A... De A... Passando por B... Atingindo... Omega. Né? Então, você vai ter essas... Essas... Esse desenho aqui. Em essência. Então, você começa com o triângulo de dentro. Triângulo com lados A, B e C. E você cria esses triângulos extras aqui. Certo? E o que vai acontecer é bastante curioso. Tipo... Se esse ângulo aqui, ele é... Gama. Então, esse ângulo aqui, ele é pi menos gama. Só que esse triângulo azul aqui... A área dele é pi... Menos... Esse ângulo. Que é gama. Né? Então, o que vai acontecer é que, tipo assim... Repara que esse triângulo de fora, que é o triângulo C, teta, gama... Ele é um triângulo que tem um vértice dentro do plano... E os outros dois vértices na fronteira do plano. Então, o que vai acontecer é que a área desse triângulo é gama. Da mesma forma, a área desse triângulo é beta. Pela mesma conta, você vai jogar esse beta para cá. Vai aparecer pi menos beta. Aí você faz pi menos pi menos beta. E você obtém beta. E a mesma coisa aqui. E agora a gente soma as áreas, né? Você tem a área S. Você tem a área S junto com beta, gama e alfa. Vai ser a área desse triângulozão. É o triângulo gama, omega, teta. Né? Então, o que vai acontecer é que, tipo... A gente tem S mais alfa, mais beta, mais gama. Isso dá a área desse triângulozão de fora. Que tem os três vértices na fronteira. Então, a área dele é pi. E aí a gente obtém essa fórmula. É daqui que vem essa fórmula do ano. Que pi menos alfa menos beta menos gama. É a área do... De um triângulo no espaço perbólico. Ok? Tem dúvidas até agora? Nossa, eu acabei fazendo isso mais rápido do que eu esperava. É... Então, é assim que você calcula a área no espaço perbólico. Deixa eu explicar, então, já que acabei mais cedo do que eu esperava. Deixa eu... Explicar... A área da esfera. Eu devia ter começado com a área da esfera, porque ela é mais fácil. Ah... Tem as notas do Sampaio. O... O Fiscar. Ué? Não caiu? Porra... O Fiscar me deixando na mão. É esse aqui. É um sacanagem isso. Tá. Hoje, assim, tipo... Tá tudo querendo dar errado. Olha só, né? Então, a gente mostrou que a área do triângulo no espaço perbólico é isso. Deixa eu mostrar. Deixa eu explicar na esfera, então. Ah, quer ver como é que eu vou explicar isso. Então, tipo... Você tem... Imagina que você tem esfera. E aí, você tem o triângulo. Só que antes de fazer o triângulo, vamos fazer o caso de... De um setor. Intersecta lá atrás. E volta. Então, você tem esse setor com o do alfa. E você tem essa região aqui. Essa fatia. Então, essa fatia, ela vai... Ela é uma fatia que é tipo... Ela começa aqui, corta a esfera e volta até embaixo. É só um lado da fatia. É um gombo da laranja, em essência. Se você pegar... Fizer uma regra de 3, a área desse gombo... Ela é proporcional ao ângulo. E se o alfa fosse máximo, se o alfa fosse 2π... Você obteria a área da esfera. Que é 4π. A área da esfera de raio 1 é 4π. Então, você tem que essa alfa... Ela é 2 alfa. Certo? É o que acontece. Agora, vamos fazer a área do triângulo. Vou fazer uma figura maior, que esse aqui... É um desenho meio sujo. Então, vamos fazer um triângulo. Você tem esse lado... Esse lado... E você tem esse lado... E vão chamar... Então, vermelho é a área do triângulo. Esse triângulo aqui. Certo? Então, você tem... Então, a gente vai cobrir a esfera, em essência. Se você pegar 2s alfa, você está pegando esse lado aqui, esse setor. É o setor coberto por alfa. Juntamente com o setor do outro lado. O setor oposto. Repara que em dois setores aqui, com o ângulo alfa. Você tem o outro lado também. Então, você pega 2s alfa, 2s beta, mais 2s gama. Você vai ter esses três setores. Com esses três setores, eu cobri a esfera inteira já. Certo? Só que tem um problema. Com o setor alfa, eu cobri esse triângulo uma vez. Com o setor beta, eu cobri esse triângulo de novo. E com o setor gama, eu cobri esse triângulo de novo. Então, você tem que subtrair daqui 3s. Não, desculpa. 2s, né? Eu quero calcular a da esfera. Então, isso aqui é a soma dos três setores. Aí, esses setores de... Com esse ângulo, esse setor de K, esse setor de K e esse setor de K, cobram o triângulo três vezes. Então, eu subtraio duas vezes para obter só um triângulo só. Só que a mesma coisa acontece atrás. Esse triângulo de trás, ele é cobrido, ele é coberto três vezes também. E esse triângulo de trás, ele é igual a esse aqui. Ele é o triângulo refletido com relação à origem. Então, você tem que subtrair 2s também. E isso aqui vai ser 4pi, a área da esfera. Se eu não errei conta, né? Vamos rezar para não dar certo. Então, isso aqui é 4s. Então, vamos lá. Então, o s alfa, ele é 2 alfas, né? Então, isso aqui é 4 alfa, mais 4 beta, mais 4 gama, menos 4s, igual a 4pi. Então, você tem que s é igual a pi. Não. Então, você tem que alfa, mais beta, mais gama, menos pi. Isso é a área do triângulo na esfera. Então, só usando essa brincadeira da regra de 3, que um setor da esfera é proporcional à área da esfera, né? S alfa é proporcional à alfa, assim como 4pi, que é a área da esfera, é proporcional a 2pi, porque 2pi é o setor inteiro, né? É o setor que abre e cobrir na esfera inteira. Só fazendo essa regra de 3, você obtém a área do triângulo na esfera. Então, a gente tem a área da esfera, a área do pano hiperbólico, que elas são opostas. E agora eu quero explicar uma coisinha que chama curvatura. Já que a gente tá nessa brincadeira. Essa fórmula eu vou usar amanhã pra explicar o que se chama de ladrilhamento. Que é tipo... Mais parte dessa ideia de simetria... Tá. Deixa eu... Texto, texto, texto. Olhado de Platão. Que é tipo... Eu quero explicar ladrilhamentos do plano, em essência. Esse aqui são ladrilhamentos do espaço perpólico, por exemplo. Você tem esse... Você tem esse... E eu quero explicar esses ladrilhamentos, e eu vou precisar da forma da área. Pra explicar a fenomenologia que tá acontecendo. E aí é por isso que eu calculei a forma da área. Então, voltando ao... Voltando ao... Ao negócio... Aqui. Então, a gente achou a forma da área. E essa fórmula... Caramba. Que é essa fórmula aqui. Agora eu quero explicar um negócio chamado... Curvatura. Imagina que você tenha uma superfície... Dentro de R3. Né? Superfície... Em R3, no caso. Se você pegar essa superfície... Você pega três pontos... Né? Muito próximos. Eu vou dar um zoom aqui. Imagina que você tenha esses três pontos aqui. Aí eu vou ter um zoom. E aí eu tenho, então... Três pontos, assim. Existem curvas que... Tem um comprimento mínimo. Meio que... Imagina que você está na superfície... E você pega... Um... Dois pontos muito próximos. E você coloca um elastiquinho ligando os dois. O elastiquinho, ele vai para a distância que tem menor comprimento. Né? E essa é a geodésica da superfície. Né? É uma curva que minimiza comprimento. É a reta da superfície. Assim como na nossa geometria hiperbólica... As retas, elas são essas curvas aqui. São as retas, né? Porque, em essência, o que está acontecendo é que se você pegar dois pontos, a curva que minimiza o comprimento... A curva de menor comprimento acaba sendo os círculos no espaço hiperbólico. E no plano nucleidiano são retas mesmo, né? Se você pegar dois pontos no plano nucleidiano, o elastiquinho, ele vai ser um segmento de reta. Então, se você faz isso no espaço hiperbólico, numa superfície, você pega três pontinhos, você faz um triângulo. E esse triângulo é muito pequeno. Então, você vai ter também os ângulos alfa, beta e gama. E o que você pode fazer é fazer essa fórmula que a gente fez antes. A gente pode fazer, tipo, alfa mais beta mais gama menos pi. E, em essência, se a gente estivesse na esfera... Isso aqui é um, é tipo... Você faz isso sobre a área. Essa área aqui. Certo? Se a gente estivesse na esfera... Isso aqui é a curvatura. Então, você pega um pontinho P. Você tem um pontinho P. Então, o pontinho P está aqui dentro. E você faz um triângulo infinitamente pequeno. em torno do P. Está infinitamente pequeno. E você faz esse... A soma dos ângulos menos pi sobre a área. Se você fizer isso aqui, é o que você está achando de curvatura. Curvatura. Então, o que a curvatura mede, em essência, é quão a fórmula... Na geometria plana, a gente tem que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a pi. Em outras geometrias, isso é falso. Na geometria plana, na geometria esférica, a soma dos ângulos internos de um triângulo é maior que pi sempre. E na geometria hiperbólica, a soma dos ângulos internos é menor que pi. Então, o que essa fórmula mede, para triângulos infinitamente pequenos, o que ela mede é quão parecida a sua geometria é com a geometria do plano. Então, se você fizer essa conta aqui no espaço perbólico, você vai fazer alfa mais beta mais gama menos pi, e a área do espaço perbólico é pi menos alfa menos beta menos gama. Isso é menos um. Com triângulos infinitamente pequenos. Muito pequenos. E se você fizer na esfera, você vai ter que alfa mais beta mais gama menos pi alfa mais beta mais gama menos pi. E isso aqui é igual a um. Se você fizer isso aqui, então, hiperbólico, esférico, e o euclidiano. Que é zero, que a soma dos ângulos internos é zero, e a área do triângulo. Então, tem curvatura zero. Então, em essência, o que a curvatura mede é comparar se o espaço ele é infinitamente próximo, infinitamente em torno de um ponto, se ele é mais perecido com o hiperbólico, com o euclidiano, ou com o esférico. E o que tem de especial nessas três geometrias é que, em essência, elas são as três geometrias não é exatamente isso, mas, em essência, elas são as únicas geometrias que têm a curvatura constante. Ou seja, são as únicas geometrias que você consegue calcular a área é... Minto. São as únicas geometrias de curvatura constante, em essência. Onde você tem que a soma dos ângulos internos ela é um valor fixado. Ela é... Bem, são as únicas geometrias que têm curvatura constante. É isso que eu quero dizer. Então, o que, em essência, a curvatura mede é... Quão parecido com cada geometria básica um espaço é. E, tipo, a curvatura depende do ponto. Se você pega um ponto só para fazer mais desenho, se você tem, tipo, a superfície, assim, e ela é meio curvada desse jeito, você pega esse ponto, o que vai acontecer aqui é que a curvatura ela é um número positivo. Então, ela parece mais a esfera. Se você fizer uma batata Ruffles, se você fizer uma batata Ruffles e você brincar com essas contas de curvatura, você vai ver que a curvatura nesse ponto aqui ela é negativa. Então, aqui ela parece mais a geometria hiperbólica. E se você fizer tipo um cilindro, se você fizer a conta, serve ter que a curvatura parece a do pânico de ano. Então, Hugo. Oi, Marcelo. O 1 e o menos 1 são os dois extremos ou pode ter a curvatura maior que isso? Pode, mas, tipo, é que, tipo, o que acontece se for... é porque o que acontece é que você pode pegar a distância do espaço perbólico porque repara que tudo que eu fiz aqui eu defini essa distância aqui, certo? Lá no começo eu defini essa distância, certo? Só que não tem nenhum motivo para eu usar essa distância. Eu poderia pôr, tipo, 5 na frente. Certo? Concordo. Ok, concordo. Aí eu vou ter uma outra forma para a distância. Só que esse 5 na frente, se você fizer as contas na... Contas, 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 etc. Você vai obter um 5 ao quadrado aqui na frente e você vai obter na área também um 5 ao quadrado. Então, o que vai acontecer é... Só que na curvatura, quando você fizer a soma dos ângulos, a fórmula dos... É que, tipo assim, o que vai acontecer é que você põe aquele 5 na curvatura vai simplesmente aparecer um 5 ao quadrado na frente. Entendido. Então, a curvatura vai ser menos 5 ao quadrado. Então, em essência, se você tem uma curvatura tipo, menos 10, você pode simplesmente modificar a distância do espaço perbólico de forma que a curvatura do espaço perbólico seja menos 10 também. Só que você não consegue mudar a distância do espaço perbólico para a curvatura ser positiva. Você consegue fazer pano perbólico e ter qualquer curvatura negativa que você quiser. Entendido. É o que acontece. Porque, tipo, imagina que você multiplicou por 5. Aí a fórmula da área ia ter um 5 na frente. Então, quando você faz essa conta aqui, você obter menos 1 sobre 5. É, não é 5 ao quadrado. menos 1 sobre 5 ao quadrado. Só que você pode pegar em lugar de 5 qualquer número. Então, você consegue obter um Kp igual a qualquer número negativo. No caso do zero, não importa muito se você multiplica a distância por um número ou não. A soma dos ângulos internos é sempre pi. Então, a curvatura não altera. E se for positivo, você pode ter... você pode fazer a mesma coisa. Você pode, em vez de pegar a esfera de raio 1, você pode pegar a esfera de raio R. E a esfera de raio R, a curvatura vai ser 1 sobre R ao quadrado. Então, com a esfera também, você consegue obter qualquer curvatura que você quiser. Você consegue obter qualquer número. Então, em essência, a razão pela qual geometrias esféricas, hiperbólicas e planas são importantes é porque elas te permitem entender superfícies localmente. Localmente. e vai mais além disso. Tipo, isso eu vou explicar na próxima aula. Do mesmo jeito que... Por exemplo, como é que você... O cilindro, por exemplo, você consegue pôr no cilindro a geometria plana. O que é pôr a geometria plana no cilindro? Quer dizer que você consegue modelar ele a partir do plano. se você tem, tipo, o... Isso é mais complicado. Não sei se eu devo explicar isso agora. Mas, imagina que você tem... Bem, na quinta eu vou explicar isso com mais detalhes. Agora eu vou ficar meio corrido fazer isso. Mas, tipo, o meu ponto é que, tipo, o seguinte, toda superfície toda superfície, ela admite uma geometria natural, né, onde ela tem curvatura constante. Constante. Independente de p. Só que, tipo, esse espaço, ele não está dentro de R3. Você constrói ele abstratamente. Ele não é uma superfície dentro de R3, é uma superfície abstrata. E toda superfície, ela admite uma geometria de curvatura constante. O que acontece é que, tipo, assim, quase todas as superfícies, elas têm curvaturas negativas. Se você pegar, por exemplo, o bitório, e você construir um bitório de curvatura constante, essa curvatura tem que ser negativa. E, então, o bitório, por exemplo, ele é modelado pelo espaço perbólico. A mesma coisa acontece com o bitório, com o tritório, com o quadritório. Se você fizer um porre de buraco, se você tiver mais de um buraco, a geometria natural dele é hiperbólica. Você consegue construir esse espaço de forma que a curvatura seja negativa. Então, você consegue modelar ele do jeito hiperbólico. nas superfícies, as superfícies esféricas só tem uma, praticamente, que é a esfera. E geometria plana só tem, praticamente, uma também, que é o toro. O toro, você consegue fazer ele a partir da geometria plana. Aqui, eu estou supondo que as superfícies são limitadas, elas não são, tipo, infinitas, né? Tipo, um cilindro, né? Um cilindro é limitado. Só estou considerando superfícies que são limitadas, assim. E o que acontece é que todas elas, praticamente, vêm do caso hiperbólico. Por isso que, gente hiperbólica é, tipo, é o que se diz genérica, né? Ela é a mais comum. E, na próxima aula, eu vou explicar da onde que vem essa ideia de construir superfícies hiperbólicas, etc. Mas a ideia é bastante simples, na real, e é meio que onde entra a ideia de simetria de jeito muito forte. Se você tem, por exemplo, no plano euclidiano, um quadrado, e você considera duas transformações, que é, tipo, é, desculpa, txy igual a x mais 1 y e você tem essas duas transformações, que é, uma é transladar para a direita e a outra é transladar é, e as inversas, né? Você tem t1 menos 1 x y t2 menos 1 ou seja, você está permitindo essas simetrias que é transladar para cima e para baixo. Se você pegar o quadrado e você começa a fazer transladar para cima e para baixo, você obtém um ladrilhamento do plano, você consegue ladrilhar o plano. só que não só isso, se você faz isso com diretria plana, ele vai pegar esse lado aqui e vai levar exatamente nesse lado aqui, no quadrado. E não só isso, ele leva essa orientação com essa orientação. Da mesma forma, a translação que vai de baixo para cima ou de cima para baixo, ela leva esse lado aqui nesse lado aqui. Então, o que acontece? Se você tem o quadrado e você tem essas simetrias do espaço, você consegue construir o toro simplesmente colando. Você cola esse lado com esse lado e esse lado com esse lado. Você pensando dentro de R3, isso aqui, em essência, é assim. Você vai colar ou você vai ter tipo você cola vermelho com vermelho. Quando você cola vermelho com vermelho, você obtém um cilindro. E depois você vai colar azul com azul. Então, você vai colar vermelho com vermelho e azul com azul. Aí você vai obter um toro. Então, aí você cola azul com azul. Então, no final, você vai ter uma brincadeira que é assim. Só que essa ideia de você pensar em termos de colar dentro de R3, ela não é muito boa. Porque dentro de R3, esse espaço é todo deformado. Tipo, esse espaço ele não é ele não tem curvatura constante. Por exemplo, a curvatura aqui é positiva e dentro aqui, num ponto de dentro é negativa e tem pontos aqui onde ela é zero. Então, a ideia é não colocar dentro de R3, mas simplesmente pensar no quadrado igual quando você, se vocês já jogaram um portal, vocês devem ter essa ideia em mente já. A ideia é que, tipo assim, você tem esse quadrado e você vive nele. Você é um rapaz, você é um ponto que vive, rapaz, uma moça, né, que vive nesse, 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 nesse plano. E o que acontece é que quando você vem aqui, tal, 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 você passa por aqui e você é teleportado pra cá. Essa é a ideia. E quando você vem pra cá, você cai aqui, você é teleportado pra cá. A ideia é, tipo, talvez, vocês sejam muito novos pra isso, a ideia é, tipo, Pac-Man também, Pac-Man é assim. Mas a ideia é que, tipo, você tá andando num mundo onde você entra de um lado e sai do outro. Se você vem por cima, você é teleportado pra baixo também. Só que, qual que é a vantagem de você pensar assim? A vantagem é que, tipo, se você tem dois pontos, você tá no plano, então você consegue calcular a distância explicitamente. E se você tá, tipo, aqui, por exemplo, e você tem um outro amiguinho aqui, né, então você tem os amiguinhos verdes aqui, não, amiguinhos cor-de-rosa, cor-de-rosa. É, a distância, a reta que vai de um pro outro é simplesmente vem pra cá, você teleporta e vem pra cá. Então, a ideia é, em vez de você fazer essa colagem, obter um toro, é você usar as simetrias do espaço pra construir esse, 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 esse mundo com teleporte, sabe, esse mundo tipo portal, onde você tá numa parede, numa outra, quando você entra por ela, você sai pela outra, assim. E, o bom disso é que você pode ver o espaço dentro do, 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 você pode ver as distâncias, os ângulos, etc., dentro da geometria plana. Tudo bem, mas qual que é o problema, e, por exemplo, como é que você faz o cilindro? O cilindro, você simplesmente pega uma faixa e considera translações de um pra cá. Então, aqui é tipo, aqui é o, é o y igual a zero, é x igual a zero, esse é o eixo x, que é x igual a zero, que é x igual a 1. E as simetrias, agora, é tipo, t, x, y, levando em x mais 1, y, e a sua inversa, você pode ir e voltar. Então, se você faz essa brincadeira, você vai ter um ladrilhamento do plano por essas faixas. E da mesma forma, você vai ter, tipo, esse teleporte. Você vai ter esse lado aqui, colado nesse lado aqui, se você tem dois pontos, você pode sair andando, quando você chega aqui, você é teleportado para cá. E isso aqui vai ser, tipo, a geometria do cilindro, porque, em essência, é que você está pegando esses dois lados e colando, formando um cilindro. Então, a geometria do cilindro é uma geometria plana, ela vem do plano, vem de simetrias do plano. A mesma coisa acontece com a faixa de mebos. Com a faixa de mebos, o que vai acontecer é, tipo, você vai ter meio que o mesmo desenho, então você tem meio que esses negócios, só que a simetria agora, ela translada, ela manda x para x mais 1, e só que ela manda y para menos y. Então, agora, nesse universo aqui, você vai ter essa reta, essa reta, e esse aqui é um desenho para cima e esse para baixo. Por quê? Imagina aqui que você tem o zero, por exemplo, e o que vai acontecer, então isso aqui é menos meio e meio, certo? O que vai acontecer é, tipo assim, quando você, você vem andando para cá, você é um pontinho andando para cá, quando você chegar aqui, você é teleportado para cá, você é teleportado para o outro lado. É meio que um portal, só que é um portal que inverte a coisa. Você é teleportado para o outro lado. E se você colar os lados, você vai obter uma faixa de mebos, imagina que você tem uma faixa, e você torce ela e cola, você tem a faixa de mebos. E praticamente, essas são as únicas geometrias que você consegue tirar do plano. Você põe uma simetria no plano, e dessa simetria, você consegue obter uma geometria no espaço. Então, você obtém o toro, que é dado pelos quadrados, você obtém o cilindro, que é dado por essas faixas, e você obtém a faixa de mebos. Com a esfera, você não obtém nada, você não consegue construir uma simetria na esfera, que te dá uma geometria. Uma geometria que dá uma superfície. Porque aqui eu obtive o toro, obtive o cilindro, obtive a faixa de mebos. Se você faz a mesma brincadeira na esfera, com rotações da esfera, etc., você não obtém nenhuma geometria além da esfera. Não existe outra geometria esférica, outra superfície que tem geometria esférica. Bem, tem, mas tem uma, mas deixa eu ir para o outro. E o terceiro ponto é que, tipo assim, tudo bem, essas duas superfícies, essas três superfícies, eu obtive do plano. E as demais? As demais é muito mais complicado. As demais, você obtém elas a partir do espaço perbólico. Acho que eu tenho algum desenho aqui. Aqui. Não. Hum. É, meio feio, mas no caso do espaço perbólico, por exemplo, esse aqui, você consegue construir as simetrias desse cara para você ir lá brilhar o espaço com esse octágon. E quando você faz esse negócio do... esse negócio do... do Pac-Man, do portal, assim, de você chegar, por exemplo, você está em uma linha preta aqui, você vai andar até aqui, você é teleportado com uma linha preta. Se você chega em uma linha vermelha, você é teleportado com uma linha vermelha. Certo? Quando você faz esse tipo de espaço, o que você obtém, nesse caso, é um bitoro. Você vai estar morando num bitoro. Só que como você está... as distâncias, como você está brincando dentro do espaço perbólico, a distância, os triângulos, etc., eles têm tudo natureza perbólica. Então, o bitoro, ele tem geometria naturalmente perbólica. A mesma coisa com tritoro, com quatro toros, etc. E essa é meio que a ideia de construir simetrias no espaço. Usando simetrias no espaço, você pode fazer essas brincadeiras de Pac-Man e construir espaços exóticos com uma geometria natural. e é isso. Eu acho que eu falei demais já. Na próxima aula, eu entro mais em detalhes sobre isso. Parar de gravar. Tchau. Obrigado.